Olá povo, povo lindo de Deus, saudade de gravar no Facebook, mas algo maior e mais importante do que a minha saudade é a palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavrinha de Deus para você que está me vendo aqui, que está me ouvindo ou que vai me ouvir. Atos capítulo 1 versículo 8 diz que nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, padecer pelo amor de Cristo, em Israel, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Deus não disse em momento nenhum que você terá só vida de abundância ou terá só uma vida boa. A Bíblia também diz que nós seremos, padeceremos, teremos aflições e sofreremos muito por amor de Deus, por amor de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e Ele nos ajuda a vencer. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. As lutas, as provações, as tribulações trazem para nós um peso de glória muito grande. Muitas pessoas quando estão passando luta, elas vão para o bar, vão para a esquina, vão para as casas dos outros falar mal uns dos outros. Muitas pessoas que estão passando por luta, vai pecar, vai para o pecado, vai para o mundo, muda de igreja, muda de casa, muda de família, muda de marido, muda de esposa. As pessoas quando caem, elas não têm força, porque não vivem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção neste fim de tarde hoje, para te dizer que Jesus pode te dar força. Que nenhuma tentação do diabo, nenhuma provocação, nenhum espírito imundo de suicídio, de morte, ou nada que Satanás tenha feito, ou o diabo está fazendo na sua vida, ou na vida de alguém da sua família, pode ser maior do que o que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus tem grandes coisas na sua vida. Hoje eu falo abertamente do meu testemunho, todos os vídeos que eu gravo, eu falo que eu sou, que eu fui um homossexual e que hoje eu sou um extravesti. Todo testemunho, as pessoas falam assim para mim, por que você fala tanto nisso? Porque hoje em dia é o pecado da carne mais comentado, está na mídia, está na fama. A música mais famosa do país é de um travesti, é de um rapaz que se veste de mulher. Tem nada de bonito nisso, irmão. Tem nada de bonito nisso. O fim dele é a morte e o inferno se ele não se converter. A gente fala do amor de Cristo, fala do perdão, do arrependimento, e as pessoas dizem, vai pregar o amor, vai pregar o perdão, pare de julgar, irmão, pare de olhar para a vida do seu irmão. Irmão, a Bíblia manda nós exortarmos uns aos outros. A Bíblia manda também nós admoestar uns aos outros. E eu estou falando com amor. Largue o pecado, se arrependa de todos os erros que você fez, ou que você ainda está fazendo. Por que você está preocupado com bênçãos, com vitórias? Pense nas coisas que são do alto, onde o ladrão não vai te roubar nada. Pense nas coisas que são de Deus na sua vida, porque Jesus está voltando, irmãos. Se você estudar escatologia, se você ler a Bíblia, tudo o que tem na Bíblia está acontecendo. Tudo o que está na Bíblia está acontecendo. A Bíblia condena a homossexualidade. A Bíblia condena a homossexualidade, e a Bíblia condena o pecado. E Deus vai destruir aqueles que estão destruindo seus pequeninos, estão destruindo seu próprio corpo. Ideologia de gênero, já gravei vídeo falando sobre isso. Isso é a própria astúcia de Satanás para destruir as crianças. Que coisa infeliz. Cultura. Cultura, homem pelado com criança passando a mão no corpo do homem. Demônio. Demônio, maldição. Pessoas dando lugar ao diabo. Deputado gay. Assinando lei para a criança com oito anos ser livre de conhecer e praticar sexo. Uma criança com oito anos não sabe nem o que ela é na vida ainda. Só sabe que é uma criança. Você pergunta, o que você é? Ele diz, é só uma criança. A criança é ensinada pelos pais e não é pela escola. A escola ensina A, B, C, D em matemática e português. A escola não tem que ensinar a sexualidade, meus irmãos. O mundo está perdido. E você está preocupado com a sua vida? Só com a sua vida? A igreja de Cristo não foi feita só para receber dízimos e oferta para receber pastor, nem para enriquecer pastor. A igreja foi feita para ajudar as pessoas a orar, interceder e abençoar financeiramente a vida das pessoas também. Sustentar com alimento. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que venham ter mantimento. Mantimento é para manter as pessoas, não só o pastor, mas manter quem congrega, manter quem vive, quem vive na igreja, quem está precisando de pagar um aluguel, quem precisa de um arroz, de um feijão, de uma carne. Ô irmão, como as coisas estão erradas nos dias de hoje, como as pessoas estão erradas nos dias de hoje. Tem misericórdia. Vamos despertar e orar por todas essas autoridades da terra, principalmente do nosso país e a nação, porque eles estão sendo usados pelo diabo com essas leis diabólicas, criando ideologia de gênero, criando leis diabólicas para mudar a naturalidade do homem ou a natureza masculina. Porque o homem não pode mais dizer que é macho ou que é fêmea. Eu sou diverso, eu sou diversificado. Hoje querem mudar o gênero, amanhã vão mudar o número. Hoje já é moda beijar, fazer sexo, transar com dez pessoas, com cinco, casais com casais. Irmãos, eu fui um travesti, eu conheço o pecado. Eu conheço o que é a vida de um travesti. O que as redes sociais, eu já falei isso em outros vídeos, as redes sociais não mostram a vida homossexual de um rapaz. O tanto que é uma derrota. Ah, mas tem uns que dizem que é muito feliz. Engano seu. Ninguém é feliz sem Jesus. Ninguém é feliz sem Deus. Ninguém é ser feliz fazendo a vontade da carne. Gozar, você deve gozar de alegria na presença do Senhor. Porque o prazer da carne é momentâneo e é passageiro. Mas a alegria da vida eterna e da salvação com Cristo, essa sim é incomparável e não tem preço. Você pensa muito nas coisas de hoje em dia. Se preocupe com as coisas do alto, eu já disse isso. Se preocupe com a sua salvação e se preocupe com o seu irmão também. Pregue o evangelho de Cristo. Pregue o amor de Jesus que foi pregado na cruz pela sua vida e pela minha. Jesus morreu para nos dar vida e vida com abundância. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Filipenses 4.13 diz isso. Que em Cristo todas as coisas nós vamos passar, sofrer, padecer, mas vamos ser testemunhas de Cristo. Vamos ser bons testemunhos sendo homens e mulheres de Deus de verdade. Deixando os escândalos. Ai daqueles que por eles vierem os escândalos. Escândalo de divórcio. Escândalo de adultério. Escândalo de mentira. Escândalo de coisas erradas. Vamos fugir dessas coisas, irmãos. E vamos orar. Orar. Porque Deus está voltando. Jesus, o Filho de Deus, vem buscar a igreja. Lavada e remida. E muitos e muitos e muitos crentes vão ficar para a segunda vinda, viu? Muitos. Não queira ficar para a tribulação, irmão. Não queira ficar para a tribulação. Queira ser arrebatado imediatamente. Em nome de Jesus. Esse é um apelo que eu estou fazendo pela sua vida. Hoje, eu liberto de toda maldição da homossexualidade. Liberto de todo mal e de todo o pecado. Digo para você, Jesus liberta aquele que crê e que persevera. Ocupa sua mente com as coisas de Deus. O melhor e maior conselho que Salomão deu. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mente. Guarda o teu coração, que é dele que procede as fontes de vida. O homem vê o exterior e a tua fraqueza e o teu pecado. Mas Deus vê a mente, a vontade e o sentimento. Qual é o que está na sua mente? Qual é a sua vontade? E qual é o sentimento que você tem? É para a glória de Deus? Então Deus vai te honrar. Eu agradeço essa oportunidade de estar gravando esse vídeo. E Deus os abençoe. Se inscreva no meu canal no YouTube. Divulgue e compartilhe todos os vídeos. Porque eu não prego a mentira e nem o engano. E nem vou cair. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo o tempo todo. E eu estou com ele. A Bíblia diz, aquele que estiver em mim e eu estiver nele. Tudo que perdiz em meu nome, eu concederei. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Por isso, nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhum palavrão, nenhuma ofensa, nenhuma crítica e nenhuma dúvida vai me tirar da presença de Deus. No YouTube ainda eu recebo muitas mensagens de pessoas me maltratando e me xingando. Mas por todos eles eu oro. Sabe por quê? Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Da ignorância daquele que não crê. Amém? Beijo no coração.